Suco Amores Mirabolantes, tudo bem com vocês? Amadinhos, eu vou replantar essa menina minha aqui ó e vim mostrar para vocês uma mega curiosidade que aconteceu com ela. Essa foi uma muda feita por folha da Echeveria Decora. Para quem não conhece a Echeveria Decora, é essa que está aqui do lado, que eu fiz um vídeo para vocês um tempo atrás, que ela bugou a folha, aí no final, o que que eu fiz com ela? Eu decapitei, mudei de vazinho, mudei de lugar e ela parou, gente, de dar as bolhas d'água que estava dando nas folhas. Aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Vou tirar aqui minha bebezinha da terra, olha, caiu uma folhinha que estava brotando aqui, não sei nem de que que é. Vou tirar ela da terra para mostrar para vocês o que aconteceu. Como eu falei, foi uma muda feita por folha. Olha, eu quero passar ela para o vazinho mais bonitinho e decidi vir mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Vou tentar tirar ela sem separar. Vocês podem ver que as três estão juntas. Nasceram as três juntinhas. Deixa eu chegar mais perto. Olha aí. Uma muda, duas, três. Vocês já viram aí o que que eu quero falar para vocês? O que que é mega interessante aqui? Deu para vocês verem, né? Que estão unidas as três. Que nasceram da mesma folha. Pois o que eu queria falar para vocês, gente, é que prestem atenção na folha dela. Uma é variegata como a mãe. Essa. Essa aqui é um variegata diferente. E essa não tem nada de variegata. Estão vendo, gente? O tanto que essas meninas surpreendem a gente. Eu achei incrível. O tanto que eu vou plantar elas juntinhas. Elas vão viver juntinhas. Até ver o que que elas viram quando elas crescerem. Quando elas for grandes, o que que elas vão ser? Vou plantar nesse vasinho aqui. Ah, gente. Esse vasinho aqui foi impermeabilizado com o nosso verniz de isopor. Estão vendo que show? Pois é. Invernizei ela agora. Para quem me perguntou aí, se ele faz o papel da goma laca, se pode substituir a goma laca chinesa. Acho que foi isso mesmo que me perguntaram. Se pode substituir ela por ele. Eu acho, gente, pelo resultado que deu aqui, nesse vasinho, eu creio que sim. Que pode substituir a goma laca por ele. Porque a goma laca não. Laca chinesa. A laca chinesa é bem carinha, né, gente? Então, fica aí mais essa diquinha para vocês. Vou posar aqui minha plantinha. Aí, gente. Se eu não quisesse mostrar para vocês que as plantas estão unidas às três, eu não ia mexer tanto no substrato, não. Então, eu ia tentar tirar o mais inteirinho possível do outro vasinho para transplantar. Porque, na minha opinião, assim a planta demora menos a se adaptar à nova casinha. Aqui. Ajeitamos. Ah, gente. Aconteceu uma coisa tipo essa, só que ainda mais incrível com a minha mal na loa importada. Aquela que dá verruga, gente. Se vocês quiserem, depois eu trago para vocês. Eu não ia mostrar isso, porque eu pensei que eu estava ficando doida. Mas, aí, como aconteceu com outra amiga minha também, uma produtora de suculenta lá do sul. Como aconteceu com ela também, eu falei, gente, eu não estou ficando doida, não. É essa planta que é doida mesmo. Vocês querem saber o que foi que aconteceu com a minha mal na brasileira? Não, minha mal na importada? Então, comenta aí. Comenta aí se vocês querem ver o que aconteceu, que eu faço o vídeo para vocês. Uma coisa muito difícil de acreditar, viu, gente? É igual eu te disse. Eu não ia nem contar isso para ninguém. Quando eu vi uma amiga mais corajosa do que eu que comentou, aí, foi até num post do Facebook. Que falou sobre isso, que tinha acontecido com a mal na dela. Falei, ah, então a Sandra Brito não está doida, não. Olha que fofurinha, gente. Prontinho. A minha decora tripla está plantadinha. Agora é só deixar ela crescer mais um pouquinho. Aí, depois, a gente põe um vaso maior ainda. Porque esse vaso aqui, quando elas forem adultas, vai ser pequeno. Mas, a gente vai aumentando o tamanho do vaso de pouquinho. Pessoinha, Sandra Brito quer saber se tem joinha. Ah, fala para mim o que vocês acharam do vaso impermeabilizado com o verniz de isopor. E vou deixar o link para quem não assistiu o vídeo de como fazer o verniz caseiro de isopor. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Sandra Brito se vá. Beijo a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima dica mirabolante. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores.